Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e o Bitcoin está diante aí de uma queda, tivemos formação de topo duplo tivemos aí as médias móveis indicando uma baixa e todo mundo acredita que pode haver uma queda para os 20 mil mas a grande pergunta que eu quero tentar chegar a resposta junto com você é qual é o melhor momento então para a gente vender e para a gente comprar então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações deixa um like nesse vídeo, isso ajuda demais e o primeiro link que está na descrição é referente ao treinamento que eu desenvolvi que te ensina a fazer dinheiro com criptomoedas, seja através de renda passiva ou trade então o Bitcoin ele está aí em um clássico padrão de topo duplo no gráfico semanal então o topo duplo nada mais é do que um formato de M então a gente tem isso daqui, isso daqui a gente pode considerar como um topo duplo claro que nem sempre, nem sempre esse topo duplo ele vem exatamente certinho né que é o caso aqui, aqui existe uma confusão muito grande porque nós vemos um mercado de alta, topos e fundos ascendentes daí de repente ele faz um negócio que parece uma continuação da ascendência do preço mas infelizmente não é, está mais para um topo duplo isso né então a gente teve aqui um período de reversão na região aqui entre os 17 mil entre os 15 mil e 17 mil mais ou menos ó a gente teve aí um típico padrão de Bart Bart, é padrão de Bart, Bart Simpson esse daqui ó tem o cabelinho dele aí, aqui o nariz, aqui o olhinho esse daqui é o Bart Simpson então o padrão de Bart é algo muito comum dentro do mercado das criptomoedas que é, você tem uma direção de um preço, seja para cima ou seja para baixo tanto faz aí de repente o preço faz isso ó um candle longo seguido por uma lateralização em um determinado período depois um outro candle longo retornando a uma outra região então a gente teve um padrão de Bart justamente aqui é a coisa mais comum do mundo no mercado das criptomoedas claro que se você for para o cara que opera forex, para o cara que opera bolsa o cara que opera B3, ele talvez não conheça isso é algo bem característico do mercado cripto então a gente teve esse padrão de Bart que acabou marcando uma reversão aqui estopou todo mundo aqui que estava operando depois estopou a galera tudo de novo padrão de Bart é uma sacanagem não devia existir isso, mas o mercado cripto se comporta assim então nós vimos depois topos e fundos ascendentes o que é topo e fundo ascendente? é quando a gente vê um topo sempre maior do que outro um fundo sempre maior do que outro, ou seja, uma ascensão em relação ao anterior então a gente viu um topo, dois topos esse fundo aqui realmente ainda está em cima desse só que aqui, esse topo ele chegou a superar o topo anterior mas ele não estava com força ele não teve força para realmente fazer um movimento mais bonito que acabou culminando num padrão de topo duplo então a maior probabilidade, não é o que vai acontecer a gente não tem como dar 100% de certeza, principalmente quando se fala de trade mas a maior probabilidade é uma correção e a correção mais provável para esse momento está aí para o padrão de 22.000 você quer aprender, está aqui na Binance, você pode só dar um ALT H aqui, ALT H, ALT H, ALT H então, as próximas regiões relevantes são 25.000 também, 22.000 e por fim, 20.000 então, agora, do meu ponto de vista, isso daqui é uma baixa a gente vai ver uma correção até pelo menos esses 20.000 é a maior probabilidade que temos para esse momento e não só temos aí a formação de um topo duplo mas, nós temos a gente estava começando a reverter aqui de acordo com as médias móveis essa configuração que eu estou aqui é 7.25.99 essas médias móveis, então, indicaram para a gente nessa configuração uma continuidade de baixa por quê? uma alta, necessariamente, configura a média mais longa ou a média mais demorada a média mais lenta embaixo daí a média intermediária no meio e a média mais rápida em cima nesse caso, a gente considera que essa daqui é a de 7 essa daqui é a de 25 e essa a de 99 para facilitar e se você está começando a operar agora eu também recomendo que você faça assim eu gosto de pensar num semáforo de carro, de trânsito, enfim então, eu deixo normalmente as médias mais longas como por exemplo a de 99, nesse caso aqui em vermelho a média do meio eu gosto de deixar em amarelo e a média menor ou a mais rápida eu deixo em verde e se você tiver necessidade de ter uma outra média mais rápida ainda daí você faz o padrão azul, verde, amarelo e vermelho porque, tendo essas cores eu bato o olho e já lembro na hora opa, vermelho está para cima sinal de alerta, baixa entende? ah, o verde está para cima opa, sinal de alerta sinal de mercado de alta legal então aqui ele estava seguindo um padrão você pode ver que teve um padrão de alta bem bonito aqui que estava a média de 99, média de 25 e média de 7 períodos estava subindo, estava tudo bem, tudo legal daí aqui embolou tudo, a gente teve um período que ainda sim havia uma esperança bem interessante aqui mas daí, quando chegou em maio de 2022 mais ou menos cruzou e foi baixa mesmo a gente teve a média intermediária no meio a mais rápida embaixo e a mais lenta em cima e agora, quando a gente estava seguindo para o caminho da reversão teve o padrão de Bart começou a ter topos e fundos ascendentes simplesmente a gente acaba vendo isso daqui claro que, lembrando que estou fazendo uma análise aqui no semanal tá pessoal, no semanal quando a gente passa para o diário a história já é outra embora também seja uma baixa embora também seja um viés de baixa então a ideia, né eu vou me preparar para uma operação vendida tá então, rompendo aqui os 25 mil eu já penso uma possibilidade de alcançar os 22 mil que é essa média aqui de baixo rompendo os 22 mil eu já penso em alcançar os 20 mil que é aqui e eu duvido muito, cara de verdade eu não acredito tá grava isso que eu estou falando eu não acredito que o Bitcoin vai para baixo dos 20 mil posso pode acontecer? pode mas é a menor probabilidade possível para baixo dos 20 mil ainda pode dar um peidinho aqui para baixo assim e voltar mas para baixo dos 20 mil eu não acredito que ele vá porém o trade a análise técnica e o Bitcoin inclusive é uma caixinha de surpresa a gente não tem como garantir nada claro que ele pode ir abaixo dos 20 mil então para esse momento você que não quer operar vendido para o Bitcoin você tem uma alternativa que é então operar nos pares cripto-cripto você pode procurar BTC AVAX Solana teve uma queda né Solana também mas então você pode operar shortado aqui se você não quer operar diretamente diretamente no dólar contra o Bitcoin ou no real contra o Bitcoin você pode operar aí por exemplo AVAX BTC está um padrão lindíssimo aqui de queda você pode ver topos e fundos descendentes até ameaçou reverter aqui mas seguiu para baixo Solana eu não olhei antes de gravar esse material aqui mas eu acredito que não está muito diferente Sol BTC olha aqui é Sol BTC Solana está brigando aqui está brigando mais está brigando mais do que Avalanche AVAX mas ainda assim segue queda tá então a alternativa que eu vejo para esse momento é mais um sentido de operar par cripto-cripto certo então muito obrigado por assistir espero que o material tenha sido útil e até mais